Moto com cara de moto, né, americano? Você já ouviu falar de moto com cara de moto? Esse é o tema do nosso podcast com a MIT, M-I-T-T, uma marca de motos europeia com mais de 30 anos de experiência de mercado e tem aí diversas opções que se dividem na fabricação, tá, venda e pós-venda de moto, quadriciclo, veículo utilitário, veículo elétrico, bicicleta, embarcação, barco, gerador, motor e tudo mais, né? Inclusive, moto custo com cara de moto, que é vendida em vários países europeus. Essa aqui é de Portugal, porque essa moto faz muito sucesso lá. Inclusive, se você não está inscrito aqui no canal, se inscreva, cara. Mais de 60% das pessoas que assistem o conteúdo não estão inscritas. Ajuda a gente a continuar mantendo esse conteúdo aí. Vou falar dessa motinha. São duas motos, na realidade, que seriam muito benquistas aqui no Brasil, né? Se não fosse toda a sua parte proibitiva, né, dessas motos chegarem aqui. Mas olha a qualidade de uma moto com cara de moto. Essa é uma moto 125 cilindradas, estou passando na tela para vocês aí. É uma Custom 125 MB. MB significa muscle bike, ou bike musculosa, né? São as massas, as motos encorpadas. Eu vou mostrar umas fotinhas dessa moto pra você. Olha que acabamento fino, cara, de painel, todo digital, com marcador de combustível, marcador de velocímetro. Tudo isso, né, cara, que você mereceria na sua bike, né? Suspensão lateral, abixoque, escapamento cromado, acabamento filezinho na traseira da moto. Uma rabeta com uma luz de LED, né, cara? Toda estilosa. O motor sem maiores detalhes, todo pintado de preto. Motor monocilíndrico. Esse é um motor de 125 centímetros cúbicos, tá? Olha aí, freio a disco nas duas rodas. Eu vou até parar de falar pra falar um pouquinho do motor. Motor de 125 cilindradas, tá? É uma moto com excelentes acabamentos. Uma moto que é um meio de transporte ideal pra quem gosta de andar na cidade. Com estilo, com estileira. Uma moto bonita, linda. E que, infelizmente, por aqui, nunca será, né? Vamos falar bem a verdade dessa história toda. Essa moto traz, então, um motor de 125 cilindrados, como eu disse. 11.3 cavalos de potência, 10 mil RPM. E um torquezinho pra cidade, né? Principalmente sem morro. 0.94 quilogramas força a 7.500. Também não dá pra esperar muito mais de uma moto de 125, né? Com toda essa pompa, estilo. Agora, o legal que eu achei dessa moto é o tanque de combustível dela. Ela carrega 16.5 litros. Olha bem a autonomia de uma moto dessa, né, cara? Pra você esquecer que existe posto de gasolina, né? Porque uma moto dessa espera que ela denunie uns 30 quilômetros por litro, né? Vamos dizer assim. E com a gasolina europeia, que é muito melhor que a nossa, deve dar até mais. Vamos dizer bem a verdade. A moto vem equipada com freadisco duplo na dianteira. Freadisco na traseira. Agora, um câmbio de 5 velocidades. Agora, a única coisa que eu achei um pouco proibitivo, e obviamente ela é feita para o mercado europeu, né, cara? É o preço. Sai 3.190 euros. Chega na faixa dos 19... Chegaria aqui na conversão direta, né? Que não é o jeito certo. Aos 19 mil reais, né, cara? Bem proibitiva para o nosso... Olha que linda, cara. Para o nosso Brasil de Araque, né? Olha que detalhe maravilhoso no tanque. Uma moto com cara de moto, né? Vamos dizer assim. Uma moto com cara de moto, mas a preço proibitivo, né? Talvez esse seja um dos grandes calcanhares de Aquiles dessas empresas europeias, chinesas e outras más, né, que estão espalhadas pelo mundo, chegarem nas terras do Piniquins. Porque se agrega muita tecnologia à motoca, né, com materiais de excelente qualidade, e elas aumentam muito o preço, né? Principalmente se pensando no Brasil, que tem uma carga tributária para a moto de 125, de 43, 44% e para a moto acima de 300, de 64,5 ou 64,6, quase 65% de impostos nas motos que são consideradas superfluas no nosso país de Araque, né, cara? Vou passar, então, para a segunda motoca, que é a Custom MB, tá? 400 MB, que é também uma muscle bike. Essa já traz uma motorização maior, mas antes de falar dessa moto, vou pedir a você, se você quer contribuir com o canal americano, ajudar a gente a manter esse conteúdo, pagar as contas mesmo, de verdade, compra uma camiseta moto diário para ajudar o canal, contribuir de uma forma que você possa ter um material do canal para usar também, né? Então, tem esses modelos que estão aparecendo aqui na tela, só entrar lá, é frete grátis no Brasil inteiro, tá? E tem 10% de desconto usando o cupom na hora do pagamento, coloca o cupom moto diário, sem assento, sem nada, tudo junto, tem 10% de desconto automático, não se preocupe com o Fred, pagou ali, vai chegar na sua casa, tá? Vamos lá! Essa é a 440 MB, essa é a 440 MB, uma moto com bastante estileira, né, cara? Ela apresenta um motor bicilíndrico em linha, tá? Com 4... ela chama de 440, mas na realidade o motor tem 400 cilindradas, ele tem menos de 400, na realidade, é um motor de 389 cilindradas, mas é o jeito de fazer moto diferente, né, cara? Porque aqui no Brasil nós temos, por exemplo, a Ryan Field, que tem um motor de 350, tem 20 cavalos de potência, essa moto tem muito mais que 20 cavalos, né? É uma moto que realmente dá para o cara pegar a estrada, dá para ter uma boa desenvoltura na cidade, é exatamente essa a propaganda que ela faz. Vamos dar uma olhadinha nas fotos dessa moto, olha que coisa maravilhosa, cara, olha que coisa linda, bicho! 440 Muscle, com a estileira do lado ali, o Custom MB 440 Custom, olha o banco dessa moto, cara, totalmente customizável, já vem com o apoio lateral para você colocar uma alfoja, lá da MCA alfoja, né, que é a melhor alfoja do Brasil, né, suspensão bichoque, transmissão a corrente, né, mas olha o acabamento do detalhe de uma moto levada para a categoria das custom, refrigeração a óleo, né, provavelmente óleo ou água, tá? É uma moto linda, né, maravilhosa, totalmente customizável, painel também muito parecido com o painel, o mesmo painel na realidade dá 125, né, mas a motorização, motor bicilíndrico em linha, né, motor bicilíndrico com cilindros paralelos, então ela traz aí, são 400 cilindrados, 389, e entrega ao piloto 35, cara, 35 cavalos de potência, tá, a 9.500 RPM, um torque de 3.3 kgf a 7.100 RPM, a moto traz um tanque bem grande também, que proporciona uma grande autonomia em viagens, chega aí a 19.5 litros, são quase 20 litros de capacidade no tanque, né, ela tem também freio ABS, né, pisca e lanternas de LED, trazendo toda a pompa aí de como deve ser uma moto com, não chega a 300 cilindrados, gente, 289 cilindrados, 35 cavalos de pura alegria pra você aí se divertir, né, cara, é uma pena que nós nunca teremos uma moto dessa no Brasil, não sei se você importe a moto, né, cara, e essa é uma grande desvantagem, né, a gente mostra aqui as motos, mas só pra dar aquele gostinho, de quero mais aquela água na boca, e é isso aí, americano, MIT, uma marca, não portuguesa, europeia, que tem feito bastante sucesso em Portugal, principalmente no setor das motos custom, cruiser, mas ela tem mais, tá, ela tem também, vou mostrar pra vocês rapidinho aqui antes de encerrar, tem as scramblers, tá, tem várias, essa aqui tá fazendo bastante sucesso, essa 125 ela passou, tem a custom que nós acabamos de mostrar, tem moto esportiva, né, essa moto tem sido bastante sucesso de vendas, porque ela tem um preço muito acessível, condição de financiamento fantástica, e tem vendido bastante, né, uma scrambler DS 125, depois a gente pode fazer um vídeo falando exclusivamente dessa moto, tá, tem várias motos, né, clássicas, né, naked sport, tray, scooters, e outras cossitas mais, né, aqui nós temos duas scramblers, café racer, né, mas vamos devagar, senão o vídeo fica muito longo. Hoje à noite tem buzina molhada 747 aqui no Moto Diário, cara, cola lá, vai ser muito legal o programa, hoje vamos falar o seguinte, quanto se gasta em viagem de moto? É possível fazer viagem de moto sem gastar muito dinheiro? Será? Vamos conversar hoje, discutir a 747, vamos molhar a buzina, vamos trocar ideia, e espero vocês à noite, daqui a pouco eu volto. Valeu! E aí E aí